Bem, primeiro dizer que é importante ter uma lei sancionada para tratar do crime de injúria racial e de racismo no Brasil. Segundo, dizer que o Estado brasileiro, ou seja, as instituições que cuidam, inclusive o poder judiciário ainda é muito frágil na aplicação e no cumprimento da legislação. Isso aconteceu no passado e não vai ser diferente agora. Veja só, o crime de racismo é um crime inafiançado e imprescissível. Só que, por exemplo, no Estado do Pará nós temos uma delegacia. Nem todos os Estados brasileiros ou município brasileiro são compostos de delegacias especializadas para tratar desse crime. E como o trata de racismo já virou uma cultura, do ponto de vista, vulgarizada e banalizada, o delegado ou agente de segurança pública dá pouca importância para isso. Creio que, com a sanção dessa nova lei, espera-se que se cumpra de fato e de direito ao que o Estado brasileiro propõe. Alguém! É a pedra dessa nova lei! 5 times o dia! Quando está morta de fato e industrializad? Tchau.